gente, estamos continuando aqui, ó a escadaria mostrando pra vocês o tanto que eu já subi, gente as casas lá embaixo, dá pra ver? olha lá olha lá em cima nós mostramos mais um pouco pra vocês lá em cima, vamos subir o tanto olha, é muito degrau, gente olha aí estamos subindo aqui devagarzinho mas estou muito suado já estou muito cansado mas estou sempre mostrando alguma coisa gente, eu vou sentar aqui um pouquinho não dá pra ir mais não vou descansar um pouco ai, ai muito bacana tá eu e Deus as pessoas lá embaixo parecem formiga aí eu vou descansar aqui um pouquinho pra continuar porque se forçar numa pedalada só passa até mal é muito degrau mil duzentos e poucos degrau e e subindo serra escadaria vendo é isso aí ok vou parar um pouquinho e depois continuo de novo ok mais uma etapa depois só colocar meu nome Antônio Augusto Lopes Quinan vocês estão acessando meus vídeos obrigado pra que eles me seguem meus seguidores obrigado mesmo ok tchau 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 tchau